Em todas as lutas, tribulações Em todas as situações Creio que Tu és minha força Minha herança Tu és o meu refúgio Creio que Tu és caminho Verdade Vida Creio que Tu és caminho Verdade Vida Eu creio que em todas as bênçãos Cada promessa É até no meu respirar Creio que Tu me sustentas Tu me proteges Tu és o teu amor Eu creio que Tu és caminho Caminho Verdade Verdade Vida Eu creio que Tu és caminho Verdade Vida Eu creio que Tu és Oh, Tu és Um novo horizonte Me faz olhar pra Ti Me faz olhar pra Ti E Tu me encontras hoje aqui Com misericórdia Eu creio que em todas as bênçãos 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 Verdade Vida Eu creio que Tu és Caminho Verdade Vida Eu creio que Tu és Eu creio que Tu és Caminho Verdade Vida 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 Eu creio que Tu és Tu és Caminho Verdade Vida Eu creio que Tu és Caminho 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 Caminho